Seja muito bem-vindo a mais uma ronda do Nacional de Rallyes Valdolim. Desta vez vamos viajar pelos troços de asfalto do Rally de Castelo Branco. A calma da cidade de Castelo Branco foi interrompida pela chegada das equipas do Nacional de Rallyes. Foi muito o público a sair à rua e até que não acompanha o desporto se rendeu ao encanto da asáfama dos automóveis, mas sempre com conselhos para dar. Acho muito bom, nos faz muito barulho e pode haver algum acidente, é preciso muito cuidado porque eles tomavam a grande velocidade. Dos albicos trensos na rua até ao presidente da Câmara dentro de um carro de Rally, ninguém ficou indiferente à segunda prova do campeonato. A curiosidade falou mais alto e Gil Antunes mudou temporariamente de navegador. Foi muito agradável, foi muito bom, melhor do que eu pensava. O carro e o piloto deram-me muita segurança, só ali um bocadinho de areia, numas curvas é que me assustaram um bocadinho, mas depois de passar na primeira percebi que o carro e o piloto eram excelentes e portanto correu tudo muito bem. Depois desta experiência o foco está no Nacional de Rallyes e há por isso que eu já faça apostas antes do arranque. João Barros. Eu também, por uma questão de afinidade com o João, também aposto no João Barros. Estamos a apoiar o Gil Antunes. Apostas e curiosidades à parte, a competição é séria. Se há em 2016 se assistiu a um Rally equilibrado, o que dizer de 2017? Estamos na guerra, estamos a dois segundos do primeiro lugar. Vai ser uma luta forte. Tudo que tenho direito, estou bastante satisfeito. E amanhã, outro dia, vamos tentar refletir no que se passou hoje. Sim, desta vez não tivemos problemas de trabalho. Claro que o primeiro tempo, o primeiro troço foi um bocado surpreendente, até para mim. Surpresas crescentes até ao final do Rally, numa luta mantida até ao último piloto. A classificativa de Sarzedas com quase 13 quilómetros recebeu o arranque da prova. Logo de seguida, cerca de 18 quilómetros em Vidigal, último troço antes da Super Especial Noturna. Vamos às primeiras sensações do Rally, com as duas primeiras especiais. O jovem piloto Rafael Cardeira apostou tudo no Nacional de Rally, principalmente nas provas de asfalto. É a primeira vez que vai fazer o campeonato completo, sem recorrer a investimento pessoal. O objetivo à entrada era o de fazer o maior número de quilómetros. Estamos preparados, queremos ganhar alguma confiança com o carro, para também conseguirmos que os resultados apareçam de uma forma natural. Fizemos bem os reconhecimentos, temos as notas muito bem tiradas. Também os testes com o carro, que fizemos na semana passada e há duas semanas, também correram bem. Procurámos a melhor afinação para o carro, para nos permitir fazer uma boa prova e, acima de tudo, acabar a prova. Mas o piloto abandonou o Rally ainda no primeiro dia, depois de uma saída de estrada. Também os mais experientes foram afetados. Pedro Meirelles chegou ao Castelo Branco com a vitória de FAF. Mas um toque logo no início da primeira classificativa fez com que o andamento fosse condicionado e o piloto acabasse, um pouco mais tarde, por desistir da prova. Carlos Martins esteve em destaque, foi o segundo mais forte dentro do RC2N e registrou ainda um forte sétimo posto na geral. Ricardo Teodósio voltou a estar em forma. Começou para arrecadar o quarto posto na classificação absoluta. Mas na especial seguinte, o tempo que perdeu fez Martins ficar apenas um segundo. Ainda assim, Teodósio segurou a liderança do grupo. O Gomesquita estreou o Skoda Fábia S2000 em asfalto. Um peão na primeira classificativa não o deixou ir além do décimo posto, mas o piloto arriscou mais na segunda e, ao ser o quarto mais rápido, ficou a encerrar o top 5. O balanço para já está a ser bastante positivo, não é? Viemos com um resultado bastante bom do primeiro Rally, que se esperou as minhas expectativas. Para este vinha um bocado com cautela também, porque é novidade para mim também asfalto. 45 quilómetros de testes não é rigorosamente nada, foi o que fiz. O habitat natural de Miguel Barbosa é a terra, mas a evolução em asfalto tem dado frutos. Basta olhar para o quarto posto após as duas primeiras classificativas, em que a segunda acabou por ser mais difícil, para perceber que Barbosa também é capaz de discutir pódios neste tipo de piso. Melhorámos face ao ano passado, queremos melhorar ainda mais, este é, sem dúvida, o sítio onde nos sentimos menos à vontade, são os ralos de asfalto. Tinha um segundo troço mais complicado do dia de hoje, temos a cara super especial à noite, que é sempre uma grande festa aqui em Castelo Branco. Continua a fazer o trabalho amanhã que fizemos hoje, mas já gostei mais e amanhã continuar a evoluir. João Barros teve um começo algo atribulado, o primeiro troço até que correu bem, foi três segundos mais lento que o líder, e o segundo troço também estava a avançar dentro da normalidade, e estou até Barros ter ficado sem travões. Caiu assim para o terceiro posto absoluto, mas a maior queda foi no estado de espírito. Estou um pouco desapontado comigo próprio, que começa a levar-me a pensar que o problema mesmo meu, de não saber trabalhar como deve ser com o Ford, tenho que evoluir mais nesse sentido. Qualquer das maneiras estamos na luta, e nada está perdido, e vamos ter agora a super especial, vamos tentar dar um bocadinho de espetáculo aqui para Albu Castrense. Quero levantar a cabeça e tentar, não voltar a acontecer o que aconteceu, e tentar fazer realmente os troços sem problemas. Carlos Vieira já deu provas de ser rápido em asfalto, mas os resultados não estavam a corresponder ao andamento. Isto até à prova Albu Castrense. O piloto começou por agarrar à frente do rali, mas um erro no segundo troço levou a perder 10 segundos, e assim ficar atrás do líder por 5. O nosso objetivo para este rali primeiro era saber a nossa diferença em relação ao ano passado, e nesse sentido nós evoluímos muito, é claro que o primeiro tempo do primeiro troço foi um bocado surpreendente, até para mim. Surpresa não foi a prestação de José Pedro Fontes, que já mostrou que domina tanto em terra como em asfalto. Cauteloso no primeiro troço, mais atacante no segundo, para entrar no domínio do rali, tal como fez em 2016. Está muito competitivo, e acho que amanhã vai ser um excelente rali. Ainda temos hoje a super especial, mas acho que amanhã, claramente, o Carlos Vieira e o João Barros estão com um ritmo muito forte, e portanto vai ser uma luta forte. E é aquilo que estávamos à espera, que tanto na terra como no asfalto teremos sempre muita concorrência, e vamos tentar fazer um bom trabalho amanhã. A super especial jornal Reconquista, com pouco mais de dois quilómetros, encerrou a matemática do primeiro dia de rali. Elias Barros tem virado cada vez mais as atenções para si, com prestações de destaque. O sétimo tempo mais rápido na super especial, deixou subir esse mesmo posto no acumulado. Ricardo Teodósio não poderia deixar de dar espetáculo à sua imagem de marca nas super especiais. O piloto foi mesmo o quinto mais forte na super especial, e manteve o sexto lugar. As barreiras estavam difíceis de evitar, Hugo Mesquita foi um dos afetados, o que o levou a perder segundos logo no início, aos quais se juntaram mais alguns, com uma rota mal calculada. A concentração fugiu um pouco, mas o resultado final é que interessava, e Mesquita mantinha a quinta posição. A equipa ainda arrancou para o segundo dia, mas uma saída de estrada ditou o abandono. Miguel Barbosa tem habituado o público a boas prestações nas super especiais, e esta não foi exceção. O piloto fez uma classificativa segura, com as trajetórias bem calculadas, e o tempo refletiu-se nisso. Foi o segundo mais rápido, e diminuiu a diferença para o líder, no acumulado, em três segundos. Carlos Vieira tinha cinco segundos para recuperar, para o líder do rali. Entrou bem na super especial, seguro, mas um erro ainda na parte inicial, fez com que o piloto perdesse algum tempo. Ainda assim fez o terceiro melhor tempo nesta classificativa, mas que o deixou, no acumulado, descer para essa posição, e com os mesmos cinco segundos para recuperar. João Barros entrou na super especial, já com a cabeça erguida, e mais animado, e bateu até o tempo do ano passado, que pertenceu a Miguel Campos, em dois segundos. Com um minuto e 52 segundos, foi o mais rápido, e conseguiu subir ao segundo posto no acumulado, com quase três segundos para recuperar no dia seguinte. José Pedro Fontes também não conseguiu evitar embater nas barreiras, logo na primeira chicane foram duas. Apesar de ter sido o quarto mais rápido, conseguiu manter a liderança da prova, mas a concorrência estava bem forte, com os três primeiros agora separados, por apenas cinco segundos. Com o fecho do primeiro dia, viramos agora as atenções dos pilotos da frente, para os das duas rodas motrizes do Campeonato Nacional. Gil Antunes chegou com um duplo desafio, o campeonato e o troféu Clio R3T. Logo na primeira especial, arrancou o melhor tempo dentro dos pilotos do campeonato, das duas rodas, mas no troço seguinte, desconcentração e alguma fadiga de travões, levou a perder a liderança, mas por pouco tempo. Sim, temos três pilotos em dois segundos, com a diferença de dois segundos, o que é giro, guerra é que é giro, luta é que é giro, é uma luta saudável, e todos nós vamos querer ganhar o Rally, de certeza. Na Super Especial, este peão levou a perder mais de 30 segundos, e ficar assim mais afastado dos concorrentes do campeonato. O piloto alinhou no segundo dia, arrancou logo uma vitória, mas na segunda passagem, numa zona rápida, uma saída de estrada levou ao abandono da prova. Daniel Nunes não teve um bom primeiro dia de prova, a equipa disse mesmo ter feito uma má escolha de afinações, mas a querer melhorar, foram corrigidas algumas dessas afinações para a Super Especial. O tempo mostrou isso mesmo, já que o sexto posto, na geral, fez com que fossem os mais rápidos dentro das duas rodas motrizes. Mas no segundo dia, a equipa reviveu memórias de outros anos, ao terem de abandonar a prova, desta vez com os pernos da roda partidos. Miguel Carvalho tentou mostrar a potencialidade do C2 R2 Max nas curvas, visto que sabia que era aí que poderia ganhar tempo. O andamento foi subindo e com o cair da noite, a regularidade mostrada. Terceiro lugar dentro do nacional das duas rodas motrizes, segundo em RC4. O ritmo continuou na manhã do segundo dia de prova, com a dupla a manter as posições e à tarde fizeram ainda melhor, até com a vitória num troço, mas na última classificativa, o pior aconteceu, já que um despiste levou a dupla a abandonar. Os problemas nos travões não têm abandonado Paulo Neto, aliás, no ano passado, foi isso que o condicionou nesta mesma prova. E depois de muita insistência, as que os azares foram embora e após as duas especiais do primeiro dia, Neto assumiu a frente das duas rodas motrizes. Desta vez, não tivemos problemas de travões, graças a Deus. Espero eu que esteja resolvido definitivamente. Mudamos uma série de coisas e apanhamos um troço que o ano passado nos estragou este rally, perdemos 20 segundos no segundo troço, por causa dos travões. E desta vez parece estar, pelo menos, não quero falar muito antes, mas não tivemos problemas. Mas na Super Especial, Paulo Neto deixou-se ficar para trás, deixar também a frente, mas ainda assim ter apenas 3 segundos para recuperar. Na manhã do segundo dia, um peão em Alvito fez com que Neto perdesse algum tempo. Teve assim de investir mais forte na toada, menção cumprida, já que terminou o competitivo rally em segundo lugar. Foi muito giro, foi disputado ao segundo, acabamos por ficar a 4 segundos do Pedro, o qual tenho que dar os parabéns, porque realmente foi um rally muito bom. Temos 4, 5 pilotos a lutar em constantemente os meus lugares e isso faz-nos evoluir também e o nosso objetivo é em breve conseguir a vitória. O que é que nós queremos mesmo? A verdade é que o rally dentro das duas rodas motrizes foi mesmo muito rinido, com poucos segundos entre os pilotos. Depois de entrar para a frente após a Super Especial, em que fez um bom trabalho, Pedro Antunes não o deixou de dominar, nem se afetar pela pressão dos concorrentes. Com a segunda vitória nesta temporada, Pedro Antunes mostrou mais uma vez que a evolução está no caminho certo e que é um forte candidato a suceder a Diogo Gago no cargo de campeão nacional. Foi uma prova muito difícil, muito mais difícil do que o FAF. Foi discutido até ao último troço. Estou muito satisfeito com a vitória. Os nossos adversários também estão de parabéns que andaram muito bem. E é continuar a evolução, que sinto que ainda há mais para evoluir. Estes troços aqui não favoreciam muito o nosso carro. De qualquer forma, lutamos sempre, demos sempre o máximo que podíamos e estamos obviamente muito satisfeitos com este termos ganho. Estas foram as contas do Nacional das Duas Rodas Motrizes, mas a vitória na geral das duas rodas foi para o piloto espanhol, Francisco Cima. O segundo dia de Rally contou com seis passagens por três troços. São Domingos que iniciou o dia com nove quilómetros, Fonte Longa com cerca de 14, Alvito o mais longo com 19 quilómetros que encerrou ainda o Rally. Vamos então às últimas decisões do Rally de Castelo Branco. Joana Barbosa teve aqui uma novidade com o Fiesta em asfalto. O objetivo era levar a boa adaptação do Rally de Famalicão no ano passado para a Ronda Albi-Castrense. Mas a equipa teve um rally para esquecer, ainda com uma penalização de 34 minutos a não ajudar. O foco passou a ser então chegar ao final, o que conseguiram, embora na última posição. Mariana Carvalho foi a melhor dentro das duplas femininas. No primeiro dia, seguia concentrada em conhecer o carro que tinha corrido poucos quilómetros. O início foi por isso calmo, mas no segundo dia Mariana teve um ritmo mais rápido até ter ficado com o C2 R2 a trabalhar em apenas 3 cilindros. Assim o objetivo mudou, mas com Ana Monteira foi a concorrente feminina mais rápida. Depois a partir da segunda especial tivemos um problema no carro e começámos a perder a potência do motor. Penso que seria o trabalhado o carro em 3 cilindros e portanto não deu para fazer o resto. Ou seja, completamos o rally, mas não foi a ritmo de prova, foi devagar para trazer o carro até aqui. E conseguimos e foi o objetivo, era esse, chegar ao fim. Num desporto dominado pelos concorrentes masculinos, os rallies começam a ter mais presenças femininas. Eu acho que é muito importante haver cada vez mais mulheres porque depois também torna a competitividade entre nós mais interessante, não é? Nós gostamos de estar também com adversárias, não só com adversários. Depois de vários anos em regionais e campeonato FPAG, Pedro Sá entrou no Nacional. O Evo foi estreado em Viena do Castelo, já a pensar neste campeonato ainda em fase de habituação. O piloto fechou o rally em terceiro dentro dos RC2N, ainda que algo separado dos outros concorrentes. Nesta temporada, Carlos Martins deu um passo atrás, mas que poderá significar dois em frente no próximo ano. Com o Evo 10, assinalou tempos rápidos na classificação geral, com vários sextos postos, e foi nesse lugar que terminou esta prova, segundo em RC2N. O que dizer de Ricardo Teodosio, um dos mais conceituados pilotos nacionais. Com a existência de Hugo Mesquita, o piloto conseguiu entrar na quinta posição e alcançar uma forte vantagem ao longo do rally. Foi um resultado muito bom, idêntico ao que fizemos em FAV. Nós aqui pensávamos que íamos ter um pouco mais, ia ser mais difícil para nós, fazermos um quinto lugar, mas tudo correu bem, e conseguimos chegar a quinto, e a primeira da nossa classe. Tomamos todos parabéns, nós, a equipa, os nossos patrocinadores. Muito bom. Agora vamos ver se conseguimos continuar o resto do campeonato. Pronto, mas é o que está garantido até agora, é os Açores. O resto está dependente mesmo dos patrocinadores. E o que é que esperam também, então, para essa prova dos Açores? Acima de tudo, ir lutar pela vitória do nosso grupo, neste momento, que é o RC2N. Miguel Barbosa teve um balanço positivo, que mostrou que o andamento em asfalto está cada vez melhor. O objetivo na segunda época no campeonato é o de melhorar rally a rally e procurar a velocidade que falta. O piloto dominou bem o quarto posto, mas o mais importante são os dados que mostram que está mais forte neste tipo de piso. Melhorámos em relação ao tempo que perdíamos por quilombo, portanto, estamos mais rápidos. Mas ainda há um gap significativo. Saímos daqui satisfeitos, mas conscientes que ainda temos que dar um passo grande para estar ao nível da concorrência. Fizeram aqui uma excelente prova, bastante disputada. Mais uma vez, o rally dos Açores é sempre um rally muito particular. E este ano, de certeza, que não vai ser diferente. Da mesma forma que o ano passado tínhamos um objetivo, que era conhecer os rallies, basicamente era aquilo que precisávamos fazer o ano passado. Este ano, já queremos dar um passo um bocadinho mais à frente. Começámos já a fazer nestes dois rallies onde conseguimos melhorar relativamente ao ano passado e vamos para os Açores com o mesmo intuito. João Barros entrou mais animado no segundo dia, mas não foi o suficiente para repetir o feito de 2016, já que a distância foi aumentando e o piloto sentiu que faltou um bocado de carro. Apesar do resultado não ter sido o ideal, acaba por ser um posto que lhe permite amelhar importantes pontos para o campeonato. É mais um pódio. Em Castelo Branco, que é um rally que eu gosto muito. A equipa teve muito bem. Lutámos até o final. Fiquei com a sensação de que faltou-nos um bocadinho de carro para podermos atacar o lugar mais alto do pódio. E a parte disso é preciso dar os parabéns à Armada Citroën. Portaram-se muito bem, também irrepreensíveis. O balanço não é o desejado pela equipe. Vencemos no ano passado, queríamos vencer este ano. Os nossos adversários estiveram mais fortes. Nós andamos muito depressa, mas não foi possível. Vamos já pensar na próxima prova. Carlos Vera teve uma clara evolução. No ano passado, a distância para o líder era de minutos. Desta vez foram apenas 2,6 segundos. À tarde, o piloto deu um toque e achou ter um furo, o que fez abrandar o ritmo. Mas quando percebeu que o carro estava em forma, voltou ao ataque e foi para o último troço com apenas um segundo para José Pedro Fontes. Vieira acabou em segundo lugar. Um resultado que poderá ser um ponto de viragem no campeonato para a dupla. Nós viemos com o objetivo de saber onde estávamos e estamos muito contentes. Para nós, melhorar um a um segundo e meio por quilómetro é uma vitória para nós. Não sabíamos que íamos estar tão perto. Ficamos surpreendidos ontem, quando entramos no primeiro troço. O ponto 6, eu acho que acabar no rally desse 2 pontos qualquer coisa ou segundo é uma vitória, já que no ano passado estávamos a uns 2 minutos. Do ano passado para este ano temos uma evolução enorme. Já conseguimos estirar ali, conseguimos ser seguros, andar rápido, vamos tentarmos as pessoas continuar o bom trabalho que fizemos até agora. José Pedro Fontes vingou a derrota do ano passado. Apesar de ter perdido por momentos a liderança na manhã do segundo dia, voltou a recuperar o posto. A competitividade não deixava levantar o pé e a luta foi mesmo levada até ao último quilómetro, com Fontes a levar a vitória, mas no final a não deixar de referir o ritmo de Carlos Vieira. É de facto fantástico ver um piloto com tão poucas experiências de ralys e fazer uma exibição como esta. E é muito bom para nós como equipa e para a Citroën. Temos também o Carlos conosco e acho que temos de contar com ele para as provas de asfalto e na terra no futuro. Acho que temos aqui um potencial campeão nacional. Viemos para aqui com a intenção de ganhar. Tivemos muita luta. Foi um rally muito espertado, mas eu acho que é bom para o desporto e para o público. O rally de Castelo Branco, primeira ronda em asfalto, voltou a ser um sucesso com uma moldura humana já característica. Concretizámos o objetivo de continuar a fazer e a melhorar em alguns aspectos em relação ao ano anterior, mas também estou convencido que sim, com modéstia total, mas já aspidamos de um bom rally. Um balanço muito positivo, porque foi um grande momento para Castelo Branco, porque tivemos uma dinamização nestes dois dias de Castelo Branco magnífica, com muitos visitantes a Castelo Branco para assistir a este desporto automóvel, o que é que aconteceu, esta prova. Realmente ouço e gravo aquilo que me dizem. Claro que é uma satisfação para nós ouvir comentários positivos acerca da organização da nossa prova. Paisagens de cortar a respiração, prestações que deixam o público sem palavras, natureza, adrenalina, velocidade, história feita de emoções espelhadas no rosto de Ricardo Moura, que marcou os Açores ao vencer em 2016. Quem vai reinar este ano na casa do açoriano, não perca o Açores Airlines Rally a 30 de março. Aço! 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 Aço, aço! Transcrição e Legendas Pedro Negri